Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é o Devaster, mostrando para vocês novamente mais um Stickbox. Esse Stickbox é do Leandro Souza. Leandro viu meu anúncio no Mercado Livre e mandou umas mensagens para mim e escolheu o Stickbox com o comando branco, os botões de nylon vermelho e os botões da lateral preto. Esse comando dele é o que precisa do DualShock, que ele funciona no módulo E-Gaze. Então nós temos aqui o Option, o TUT de forma digital, nós temos o botão Turbo para quando eu for jogar no PC, no Raspberry, no Play 3, os joguinhos de navinha, de fase, se aciona o tubo e ele vai dar o acionamento automático dos botões lá. E aqui o modo para você ativar o Legaze, dependendo do jogo que você estiver jogando aí. Então vou fazer um teste dele aqui, mostra ele funcionando. o TUT de forma direto de uma gulha, está um pieza e ela vai dar um teste dele aqui, que visa ele funciona no GPU, e ela vai dar um teste dele aqui, e você está jogando, você está jogando? A Gaze, agindo. Tgete muito com o cartão, você está jogando, você está jogando aqui, você está jogando? Tgete muito com o cartão, você está jogando aqui? Bom, isso aqui é só uma demonstração mesmo Agradeço o Leandro aí Pela compra aí Vou estar embalando agora, enviando pra ele aí Então tá aqui o Stickbox Do jeito que o Leandro pediu Agradeço a vocês Por estarem acompanhando O canal, terem assistido os vídeos aqui E tem deixado aí o like Compartilhado e tem ajudado a divulgar o meu trabalho Aquele abraço, valeu!